Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Atlético Mineiro pra você. E nesse vídeo vamos tentar montar o Atlético para 2023. Vamos fazer aí a escalação do time titular, alguns reservas também. Mas antes eu peço a você, alô torcedor do Galô, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Atlético pra você. Antes de mais nada peço o seu joinha também que sempre fortalece o canal e deixe seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião qual seria o seu Atlético para 2023. E claro, te inscreve no canal meu amigo, te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama sempre tem informações quentíssimas do Galô pra você. Vamos começar com o goleiro, não tenho dúvida nenhuma que o número 1 do Galô vai ser o Everson. Esse é o goleiro titular para 2023 com o Eduardo Cudê. Lateral direito, o Guga foi vendido e vai ter que ser o Mariano, lateral direito do Galô. Na lateral esquerda, o Arana está lesionado, acho que só volta no segundo semestre, portanto temos a opção de Rubens ou Dodô. Eu prefiro o Dodô, apesar de que pode o Cudê optar pelo Rubens que tem aí uma saída boa para o apoio. Mas eu fico com o Dodô que eu acho mais técnico. A zaga do Atlético Mineiro tem muitos problemas. Um dos titulares, sem dúvida nenhuma, vai ser o Gemerson. Agora o problema é o segundo zagueiro. Será Nathan Silva, que foi mal na temporada passada, ou será o Bruno Fux que chegou como indicação de Cudê? Eu, sinceramente, não gosto do Bruno Fux. Não gosto do Bruno Fux, tá? Tem o Hever, que acredito que já está com uma idade avançada, também não aguentaria a intensidade que o Cudê quer no Atlético Mineiro. Eu fico entre Nathan Silva, que foi mal na temporada passada, e Bruno Fux, que eu acho um zagueiro defensivamente com muitas falhas, eu ainda fico com Nathan Silva. No meio de campo, o Cudê tem muitas opções. O Alan, acredito que seja o primeiro volante, tem muita intensidade. Edenilson chega no galo. Nome de confiança do Cudê, trabalhou com ele no Internacional, sabe da potencialidade deste jogador. Edenilson, para mim, é titular. Zaratio joga mais centralizado, não é o 10 clássico. Aliás, eu acredito que o galo precisa contratar um meia de criação que saiba deixar os atacantes na cara do gol. Faltam 10 de qualidade neste galo. Aí, para completar o meio de campos, temos a opção do Patrick, que o Cudê conhece muito bem esse jogador desde o tempo do Internacional. Pode ser que ele opte pelo Patrick. Temos o Vargas, que também tem um bom potencial. E tem o Pavon. Eu fico com o Pavon para completar o quarteto do meio de campo do galo. E no ataque com o Keno vendido, resta aí o Hulk como titular absoluto. E o Paulinho, que tem uma boa velocidade, fazendo a dupla com o Hulk. Portanto, os 11 titulares, para mim, ficaria assim. Everson é o goleiro. Na lateral direita, o Mariano. A dupla de zaga com o Nathan Silva e o Gemerson. Precisa urgentemente contratar um zagueiro para ser dupla com o Gemerson. E na lateral esquerda, o Dodô. O meio de campo com o Alan, com o Edenilson, o Zaratio e o Pavon. E no ataque, Hulk e Paulinho. Você, torcedor do galo, o que você achou desse time que acabei de colocar para você? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, meu amigo, torcedor do galo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Atlético Mineiro para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. e se inscreve no canal.